Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje a gente vai testar como ficou os jogos de PS1 agora no plano novo da PSN Plus. Beleza? Então, bora lá começar esse vídeo. Bom, antes do vídeo começar esse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se for novo por aqui e ativando o sino de notificações. E claro, segue a 20 também nas nossas redes sociais. Beleza? Então, bora lá começar. Seguinte, os novos planos da PSN Plus acabaram de chegar, né? O Extra e o Deluxe. Então, só a gente dar uma fuçada aqui. A gente já adquiriu o Deluxe. Por sinal, a gente postou dois vídeos aqui no canal. Um, como você consegue adquirir esse plano parcelando até em 4x sem juros. Só você clicar nesse card aqui em cima. E o outro plano, a gente... O outro plano não. O outro vídeo, a gente praticamente mostrou o que acompanhava o pacote Deluxe, quais que saíram os jogos assim por cima, o que que tinha, os benefícios, etc e tal. Aí é só você clicar nesse outro card aqui em cima, que você vai dar uma conferida lá e ver se realmente vale a pena pra você migrar ou não migrar. Beleza? Assiste os dois vídeos aí e vê o que é mais interessante pra você. Melhor do que você pagar o valor à vista ali no crédito. Não sei que você seja abonadão aí, cheio da grana. Aí é tranquilex, né? Mas eu prefiro parcelar ali sem juros. Afinal, sem juros, né? Fica mais fácil ali pra você manter durante os meses. Ok? Então, vamos lá. Seguinte, a gente viu que os jogos clássicos que foram liberados aqui na PSN Plus Deluxe, tá? Bom, somente na Deluxe vai ter esses jogos clássicos. São esses aqui que vocês estão vendo aqui agora. Então, tem o Jack, jogo de PS2, de PSP, de PS1. No caso desse vídeo, a gente quer mostrar pra vocês como tá funcionando os jogos de PS1. Então, a gente tem o Oddworld de PS1, tem os Orms, tem o Tekken 2, o que mais? O Siphon Filter, o Wide Arms e o Resident Evil. Acho que deve ter algum outro aqui que também é de PS1. É só questão de achar aqui no meio. Esse aqui é de PS2, 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 PS2. Também de PS2. O que for de PS1, ele marca pra gente embaixo aqui como que fica. Eu acho que é só aqueles lá de baixo mesmo. Ó, o Wide Arms 3 é do PS2, é verdade. Eu já falei que é do PS1, mas não é não. Então, os que são de PS1, eles marcam aqui embaixo. Quando você coloca em cima deles, aparece ali, ó. PS1 Emulation. Ok? Então, vamos lá. A gente tá com alguns jogos instalados aqui e vamos testar agora pra ver como é que funcionou as funções. E tem um plus, um extra aqui pra vocês. Por exemplo, o Tekken. Se a gente vir aqui pra baixo, clicar nele uma vez, ele vai abrir, beleza. Mas, não é isso que eu queria mostrar pra vocês, mas tudo bem. Vamos já mostrar a partir do Tekken mesmo pra vocês entenderem. O que acontece? O padrão agora pra funcionar no controle é o seguinte. Alguns jogos vão aparecer, o Tekken não vai aparecer agora de cara. Aqui no DualSense, como a gente pode ver, a qualidade do mercado tá meio ruim. A gente tem um touchpad. Isso na versão do PS5. Eu acredito que no PS4 seja a mesma coisa, tá? Então, a gente tem o botão Options e o botão Share no controle do... Do caso do... Na verdade, é o botão Create no PS5, no DualShock e o Share no PS4. Só que esses botões, eles continuam com as mesmas funções dele. Porém, entretanto, todavia, pra você usar o Start e o Select no jogo de PS1, você vai ter que apertar nos cantos do touchpad pra isso. Então, se eu apertar, por exemplo, no canto direito do touchpad, ele vai acionar como se fosse o Start do controle, como se fosse no Play 1. Se eu apertar no canto esquerdo do touchpad, ele vai habilitar a função de Select. Se eu apertar, por exemplo, o botão de Options, ele já vai abrir essa opção aqui dentro do emulador aí do PS1. E com isso, ele já carrega algumas funções pra gente que a gente pode olhar. Que seria elas, retroceder. Então, ele já vai pegar tudo até o momento que você apertou o Options e você pode simplesmente voltar um pouquinho ali a cena pra você jogar. Isso é bom pra, tipo assim, você tá jogando um jogo de aventura e você pulou errado e cai no buraco. Aí você retrocede e faz a ação correta. Ah, e você foi dar o último golpe ali no chefe aqui do tech e ele te acertou primeiro. Você retrocede um pouquinho e tenta ganhar dele. Entendeu? Basicamente isso, ó. Apertou, ele vai perguntar pra retroceder e volta pra ação normalmente. Aí, ele mantém sempre naquele ponto ali. Então, se a gente vir aqui, ó, vai de boa. Ele vai retrocedendo e vai criando um novo ponto de checagem a partir dali. Outros pontos que a gente pode criar, que a gente pode notar aqui dentro do emulador é esse daqui, ó. Carregar, carregar e salvar. Então, a gente pode criar um save state, que a gente tá acostumado já vem em emuladores. Coisa aqui, pra mim aqui, visto que a Sony tá colocando oficialmente, eu achei bem interessante, tá? Então, a gente pode vir aqui e clicar e criar um novo save. Então, vem aqui, ó. Pá! Criei. Tô jogando o tech aí ali, joguei. Ah, eu preciso sair, tô no último boss. Vou lá, crio o save. Carreguei. Eu vou lá, ó. Volto pra jogar outro dia. Carregar. E pronto. Carregou numa boa. Tá vendo a praticidade? E por último, as configurações que a gente tem aqui. A gente pode vir em configurações. Aí ele vai ter pré-definições visuais, que são os filtros. A gente tem a proporção de tela e a gente tem o controle, como eu expliquei pra vocês. Se você apertar no canto esquerdo do touchpad, ele aciona o select. E no canto direito, o start. Eu acredito que no PS4 é a mesma coisa, tá bom? Vai continuar da mesma maneira. Então, a gente pode vir aqui. E não dá pra modificar, tá? Isso aqui é só pra gente visualizar. Então, ó. Vamos em definições. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. E deixar o jogo na tela inicial. Pra gente ver. Então, ó. Presta atenção. Tela visual. A gente vai vir aqui. Configurações. Pré-definições padrão. Esse é a resolução normal. Sem filtro nenhum. Então, a gente tem o retroclassic. E tem o modo moderno. Então, vamos em retroclassic. E vamos voltar. Tá vendo? Já vai notar alguma diferença ali. Se vocês precisarem bem, atenção. Tá cheio de linhasinhas na horizontal. Então, é um filtro retrô aí. Que eles aplicaram pra ficar com essas linhas. E eu já particularmente não curti tanto. Agora, vamos testar o moderno. Configurações. Filtro moderno. Eu já achei que esse filtro. Na realidade, dentro do jogo. Ele deixa a imagem mais escura. Vou até tentar dar um play aqui. Pra mostrar pra vocês a diferença. Eu acho que no modo arcade vai dar pra ver melhor. Aqui. Por exemplo. A gente tá vendo a cara da June ali. Certo? Nesse padrão de cor. No filtro moderno. Então, vamos vir aqui no moderno. E vamos mudar para padrão. Viu? Ele fica mais claro a tela. Eu, pelo menos, senti essa diferença na hora de usar os filtros. Normal e moderno. Eu achei que o filtro moderno. Ele deixa um pouco mais escuro a imagem. E o clássico fica mais básico. Fica mais claro. Principalmente no Syphon Filter, por sinal. Que eu testei aqui. Ó. Por exemplo. Aqui no Syphon Filter. Que eu acabei de mostrar. Vou falar pra vocês. Tá? Esse tom de cor. A gente já tá usando o filtro padrão. E olha só quando vai pro moderno. Por exemplo. Olha essa diferença, gente. Eu achei que o moderno ficou extremamente escuro. Eu, particularmente, vou preferir usar o filtro padrãozão. E eu não notei mais diferença. Além dessa questão da cor. Entre o moderno e o padrão. Tá? Então, ó. Viu? Fica bem mais claro. Então, essa é a vantagem aqui. Entre usar o padrão e usar o moderno. Aí você me diz aí. Qual que você acha mais prático pra você. Eu vou usar o padrão. E o outro filtro lá. Esquece. Não gostei. Com linhas horizontais. Eu achei que ele não vai rolar. Agora eu vou mostrar um produto pra vocês que eu achei bem legal. Nessa questão de jogos de PS1. Vamos voltar aqui pra home. E saca só. Que legal. Os jogos. Alguns jogos de PS1, por exemplo. Ó. O Tekken não tem mais nada de informação. Só que o Syphon Filter, por exemplo. Eles acrescentaram troféus. 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 Sei lá. Troféus no jogo. Pra gente conquistar. Eu não sei se esse jogo já tava disponível anteriormente pra compra. Ou se foi liberado agora. Mas agora o vídeo consegue capturar. Pegar troféus aqui. Pra ter uma motivação a mais ali pro jogo. Eu espero de verdade que tenha algum troféu oculto aí. Que seja relacionado a torrar os inimigos aí. Os bandidinhos aí. Naquela arminha de choque, hein. Seria muito interessante. Tipo, torre 100 inimigos. Com a sua arma de choque. Adoraria fazer esse troféu numa boa aí. Tranquilão. Tá. O Tekken, como eu mostrei pra vocês. Ele não tem essa função. Por exemplo, o Wild Arms já tem. Ele já tem troféus. Pra você pegar aqui. E tem até platina. Hein. Olha que top. Tem platina no jogo. Pra você completar aí 100% com o jogo de PS1. Então te dá um motivo a mais. Ele não é simplesmente. Joga aí o jogo de PS1. Ele te dá um incentivo. Pra você correr atrás de platinar. Ou conseguir todos os troféus daquele jogo aí. Deixa eu ver se o... Ah, também tem platina, ó. Nossa, o Cypher Filter também tem. Então eu acho que todos os jogos de PS1 que tiverem troféu. Eles vão ter platina. Por exemplo. O Wild World já não tem troféu. Isso eu acho que vai muito da desenvolvedora. Na hora que eles trabalharam nos planos de oferecer os jogos. Os jogos de PS2 lá, então, nem tem, né. Tem? Não. Tem sim, ó. Tem troféu aqui também. Mas é isso. O foco aqui é jogo de PS1. Então o que vocês acharam aí dessa questão dos jogos? A gente tem a função de retroceder. De gravar. Recarregar o save que a gente fez. A gente tem os filtros. A gente tem a proporção de tela que eu não mostrei pra vocês. Pera aí. A proporção de tela que faltou aqui. Então vamos ver. Configurações. Vídeo. Você pode vir aqui e mudar pra resolução que você quiser. Resolução nativa. Que ele vai ficar com a telinha quadradinha ali. Bem pequenininha pra você. Afinal. É a quantidade de pixels que tinha pra época aqui. Sem ajustar nem nada, hein. Claro. Fica inviável jogar desse jeito, né. Então a gente tem a resolução nativa. A gente tem a resolução um por um. A gente vê. Porque ele vai esticar a imagem pra cima. E sei lá. Fica um negócio bem estranho aqui pro sinal, né. Um por um que, sei lá. Tá mais pra cima do que pro lado. Pra mim isso não parece um quadrado. Mas pode ser que seja. E a gente tem outras resoluções. Vamos testar. De 4 por 3 para 16 por 10. Não é a que a gente tava usando anteriormente, tá. Então é essa. Você tá vendo que ele ficou com o rostinho bem gordo ali, ó. O bonequinho ficou com o rostinho bem gordo. É que não dá pra virar a câmera, né. Mas beleza. Ficou com o rostinho mais gordinho porque esticou mais a imagem pros lados. Pra configuração. Tarja preta dos lados vai ficar de qualquer jeito. Indiferente da resolução que você colocar, tá bom. Não vai ficar 100% na tela. A 4 por 3 por 16 por 9. Que é o widescreen que a gente conhece. Tá. Então essa aqui já não ficou achatada. Mas mesmo assim existem tarjas pro lado. Um negócio estranho, né. Então vamos lá. Configurações. Que mais? A gente tem pixels quadrados. Vamos ver como é que fica isso aqui. Que isso é que eu tô curioso. Sei lá. Pra mim tá quase a mesma coisa da... Quase a mesma coisa da 1 por 1. É, sei lá. Pixels quadrados. E a gente tem zoom panorâmico. Estendido. Aí sim. Essa resolução ele vai pegar a tela inteira. Da sua TV, do seu monitor. Só que, claro. Tá esticando o jogo. Eu recomendo. Pelo menos eu vou jogar. Com a resolução 4 por 3. Para 16 por 9. Eu acho que assim vai ficar melhorzinho. Pra ter uma experiência com o jogo. Sem esticar. E vai dar pra jogar numa boa. Beleza? Então é isso, galera. Tudo que tinha que mostrar pra vocês aqui. Referente ao PS1. É isso. Os jogos por horas são limitados. Mas vão ser adicionados mais jogos ali na biblioteca. A gente espera. E a gente espera que mais jogos sejam também adicionados no esquema de troféus. Pra gente conseguir mais troféus ali. Pegando. E ter um incentivo a mais. Pra gente ressuscitar e rejogar esses jogos da época aí do PS1. Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo. Vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sino de notificações. Pro YouTube te avisar sempre que a gente trouxer vídeo novo aqui no canal. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até mais. Fui.